Bom, gente, eu venho aqui fazer mais um vídeo acerca da palavra Deus, a portuguesada. Tem alguma coisa a ver Deus com Zeus? Agora também, outra febre que está na internet, cada vez as pessoas inventam uma coisa, voltam, gente, e sem comprovação nenhuma. E muitos aí estão pegando alguns sites, mas tem que pegar algumas bibliografias mais antigas, já que se trata de uma palavra em grego, que é Zeus, que é o nome de um Deus, que na verdade é construído pela consoante de Zeta, e que tem a transinteração de Z, alguns a têm, e a palavra Deus, que é um vocábulo em latim. Então a palavra Deus em grego não é Zeus, é Teos, tá? Quando eu quero falar Deus em grego eu não falo Zeus, eu falo Teos. Bom, para provar essa questão de Teos, vamos aqui então, eu vou escrever aqui a palavra Deus, e vamos ver em grego, só para vocês verem, a palavra tem muitas atestações, eu vou pegar aqui no Novo Testamento, uma passagem aqui, vou pegar até no Antigo, eu estou no texto, vai, eu abri aqui, Romanos 3,18, como que eu falo Teos aqui? Teu, Teu aqui do lado está falando, é o substantivo genitivo masculino singular, de Teos, Teos, tá? Então Deus em grego eu falo Teos. Tanto essa aqui, eu estou vendo aqui, ó, essa aqui é a abreviação dos manuscritos dos códices, aqui no caso eu estou usando o códice sinaítico, que traz Uc, Estinfobos, Teu, Apenantitons, Ofitalmo, Autu. Então as abreviações para Deus, a forma grega, então existia essa nomenclatura aqui, tá? Olha só que coisa interessante, Zeus é a terminação no nominativo, tá? Então nós temos terminação aqui em Us. Agora vamos ver em latim como seria então a terminação. A terminação da segunda declinação, ó, é Us, tá? E agora vamos pegar um outro caso aqui interessante para vocês verem como são as coisas. Então nós temos aqui Zeus, vamos pegar aqui, deixa eu ver um caso, vocativo, é, vocativo é Eu, Zeu, tá? Vocativo. Vamos ver como que é em latim o vocativo em latim? Qual a terminação do vocativo? Qual que é a terminação do vocativo? E, tá aqui, mas eu vou pegar outra página para vocês verem de uma forma bem mais fácil. Tá aqui, ó, vocativo, qual que é o vocativo? Us também. Então aqui é latim, aqui é a segunda declinação. Então quando eu vou declinar o nome Deus, então isso aqui, ó, esse D, esse D, tá? Esse D aqui é a questão fixa, é o radical. E isso aqui que vocês estão vendo em negrito é a terminação da declinação. Há pessoas que estão fazendo alguns vídeos, mas não conhecem de regras gramaticais. Só pegar o Google e colocar o tradutor não vai resolver, porque o Google não vai colocar nas declinações. Aí é onde está morando o perigo e muitas pessoas estão cometendo erros. E eu vou colocar até um vídeo para vocês verem a situação. Bom, vamos pegar um outro, vamos pegar em com D mesmo, vai. O genitismo.